Música Benghazi Benghazi está localizada na província de Sirenaica, costa oriental da Líbia. Vivem ali mais de um milhão de pessoas de vários grupos étnicos, que têm em comum a paixão pelo futebol. As principais ligas nacionais incluem times de Trípoli e Benghazi. Desde o início deste século, a Líbia tem enfrentado grande instabilidade econômica e política. A distribuição do poder e dos recursos provenientes do petróleo provoca frustrações e conflitos. Os sinais de pobreza e destruição causados pela guerra estão em toda parte. É enorme a insatisfação do povo com a falta de um governo central e o adiamento das eleições, além dos péssimos serviços públicos e abusos contra os direitos humanos, com a presença de grupos islâmicos extremistas atuando nas diversas regiões do país. Entre os grupos étnicos que vivem em Benghazi está o povo bérbere. Espalhados por todo o país, os bérberes compõem 10% da população total. São nômades e muçulmanos apenas nominais. Ao contrário dos ortodoxos, eles acreditam que os espíritos de seus ancestrais são deuses, a quem consultam e de quem esperam respostas em sonhos. Tudo indica que ainda não há a presença do Evangelho entre eles. De acordo com o Joshua Project, 97,7% dos líbios professam o Islã. Menos de 2% seguem o cristianismo e os demais são budistas ou sem religião. Todos os árabes de Sirenaica e os bérberes são povo de fronteira, com a possibilidade de não haver nenhum seguidor de Jesus entre eles. Na Líbia, não existe liberdade de expressão nem de religião. Somente uma pequeníssima parte dos cristãos do país são líbios, que sofrem violenta perseguição por parte da família e da comunidade. Tanto eles quanto os irmãos estrangeiros correm risco de serem sequestrados ou mortos pelos militantes islâmicos ou por grupos de crime organizado. A circulação de material não islâmico e qualquer atividade missionária ou o discurso considerado ofensivo aos muçulmanos são vistos como ameaças à estrutura social. A conversão a outra religião é proibida e como o país não tem um governo central, as leis não são aplicadas uniformemente, deixando os nossos irmãos expostos à grande perseguição. Para ficarem a salvo, na Líbia, muitos crentes mantêm sua fé secreta. Ore, clame pelo povo de Benghazi, que Deus tenha misericórdia deles e a luz resplandeça a esse povo que anda em trevas. Interceda especialmente pelos bérberes para que o Evangelho traga vida, esperança e amor para eles, que nunca ouviram sobre Jesus. Clame por pessoas que levem as boas-novas à Benghazi, por servos do Senhor que não se prendam à sua própria vida e coloquem seus olhos na eternidade, para assim glorificar a Deus. Clame pelos pouquíssimos cristãos de Benghazi, que eles sejam encorajados pela palavra, cheios do Espírito Santo e, guiados por ele, levem o Evangelho a outros, apesar dos enormes riscos. Clame para que 10% dos muçulmanos em Benghazi conheçam e sigam Jesus. Até 2030. Legenda Adriana Zanotto